Vou te dar uma dica de verdade pra qualquer pessoa nesse mundo pra 2024, mas principalmente pra você que trabalha no mercado corporativo, é o seguinte. Cuide da sua imagem. Cuide do seu visual. Isso é muito, muito, muito importante. E aí, quando eu tô falando isso, eu não quero que vocês entendam que a sua imagem é mais importante do que o seu potencial, do que as suas habilidades. Mas não adianta você ter tanta habilidade, você ser uma pessoa tão boa, tecnicamente, no que você faz no seu trabalho, se você não tem um visual legal. E, gente, tô falando sério, tá? Isso daqui, eu tô no mercado corporativo há mais de três anos, quase quatro anos, e ao longo desse tempo eu tenho percebido muito isso nas pessoas que sobem, sobem de cargo, são promovidas ou que têm um resultado, assim, extremamente positivo.